Então, pessoal, eu quero fazer das minhas palavras as palavras do Rodrigo Siqueira, o meu querido amigo. Ele disse o seguinte, se durante nove anos, através da GAS, o Gladysson Acasso fez o que fez pelo povo aí do Rio de Janeiro, imagine como deputado federal. Por isso, meu voto é do Gladysson Acasso 2710. O projeto para a nação é extraordinário. Eu tenho certeza que você, depois que votar em 2710 no Gladysson, você vai ver o quanto valeu a pena, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo usará o Gladysson para fazer coisas extraordinárias para a nação brasileira. Deus abençoe. 2710.